Me peguei juntando As partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também que um dia eu errei de aprender Gosta de quem? Gosta de mim? Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor Sem perceber Me deixou na solidão E a solidão Quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Me peguei juntando As partes da nossa união Que se quebrou Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também que um dia eu errei de aprender Gosta de quem? Gosta de mim? Gosta de mim? Gosta de mim? Gosta de mim? E esse amor Sem perceber Me deixou na solidão E a solidão Quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Que eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor Esse amor sem perceber Me deixou na solidão Solidão quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi sem perceber Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor